Tô correndo gado, tô na vaquejada, mulher não me espera, só chega de madrugada Meu cavalo selado, bota a invocada, a galera não conhece o vaqueiro, pode o piseiro Chega pra lá, bora, vaqueiro, isso é pode o piseiro ao vivo, hein Peça de vaquejada, não tem pra ninguém, tô bebendo, tô luxando, rasgando, nota de cem Eu caio na zoeira, é só animação, locutor já me conhece, sou vaqueiro, ostentação Peça de vaquejada, não tem pra ninguém, tô bebendo, tô luxando, rasgando, nota de cem Eu caio na zoeira, é só animação, locutor já me conhece, sou vaqueiro, ostentação Tô correndo gato, tô na vaquejada, mulher não me espera, só chega de madrugada Meu trava no seu lado, bota aí fogada, a galera nem conhece o vaqueiro pode avisar Tô correndo gato, tô na vaquejada, mulher não me espera, só chega de madrugada Meu tava no seu lado, bota aí fogada, a galera nem conhece o vaqueiro pode avisar Pensa de vaquejada, não tem pra ninguém Tô bebendo, tô puxando, rasgando, tá de cem Eu caio na zoeira, só a animação O produtor já me conhece, sou vaqueiro, ostentação Pensa de vaquejada, não tem pra ninguém Tô bebendo, tô puxando, rasgando, tá de cem Eu caio na zoeira, só a animação O produtor já me conhece, sou vaqueiro, ostentação Tô correndo, gado, tô na vaquejada Mulher, não me espero, só cheio de madrugada Meu cavalo selado, bota enfocada A galera me conhece, sou vaqueiro, bota o piseiro Tô correndo, gado, tô na vaquejada Mulher, não me espero, só cheio de madrugada Meu cavalo selado, bota enfocada A galera me conhece, sou vaqueiro, bota o piseiro Tô correndo, gado, tô na vaquejada Mulher, não me espero, só cheio de madrugada Meu cavalo selado, bota enfocada A galera me conhece, sou vaqueiro, bota o piseiro Em nome de J. G. Avento, hein? Bom jogo, meu parceiro Rapo Herói, chegou! O bota o piseiro Eu desliguei meu celular e fui balaguejada Hoje a farra é diferenciada Eu tô com meu carro e as alvinhas tomam pico Quando escutei o grito da xerife Eu desliguei meu celular e fui balaguejada Hoje a farra é diferenciada Eu tô com meu carro e as alvinhas tomam pico Quando escutei o grito da xerife Minha mulher fazendo aquele amoroso Era mulher pra todo lado e eu morrendo peito doido Minha mulher fazendo aquele amoroso Era mulher pra todo lado e eu morrendo peito doido Eu desliguei meu celular e fui balaguejada Hoje a farra é diferenciada Eu tô com meu carro e as alvinhas tomam pico Quando escutei o grito da xerife Eu desliguei meu celular e fui balaguejada Hoje a farra é diferenciada Eu tô com meu carro e as alvinhas tomam pico Quando escutei o grito da xerife Cachorro, cachorro Minha mulher fazendo aquele amoroso Cachorro, cachorro Era mulher pra todo lado e eu morrendo peito doido Cachorro, cachorro Minha mulher fazendo aquele amoroso Cachorro, cachorro Era mulher pra todo lado e eu morrendo peito doido Ah, cachorro safado, hein Cuidado com a xerife que é brava, viu Pensa em lançar canais O rock do piseio O rock do piseio Cachorro Chama que é sucesso O rock do piseio Dentro da capital e no interior Não tem quem não conheça A voz desse cantor Sempre atualizado E quando chega primeiro Só no som do paredão Esse é meu piseiro O repertório é bom E o cantor é massa Respeita o meu piseiro O meu piseiro é farra O repertório é bom E o cantor é massa means Esse é meu piseiro Aumenta o som do paredão Que a galera se amarra Aqui é de mante Aumenta o som do paredão Que a galera se amarra, só que é de madeira O meu piseiro é farra Dentro da capital e no interior Não tem quem eu conheça, a voz desse cantor Sempre atualizado, enquanto chega primeiro Som do som do paredão, esse é meu piseiro O repertório é bom e o cantor é massa Respeita o meu piseiro, o meu piseiro é farra O repertório é bom e o cantor é massa Aqui é de madeira, esse é meu piseiro Aumenta o som do paredão, que a galera se amarra Aqui é de madeira, o meu piseiro é farra Aumenta o som do paredão, que a galera se amarra Aqui é de madeira, o meu piseiro é farra Aumenta o som do paredão, que a galera se amarra Aqui é de madeira, o meu piseiro é farra Aumenta o som do paredão, que a galera se amarra Aqui é de madeira, o piseiro é parra Chama da bota papai, pode o piseiro hein Em nome de JGV Bota em todos os paredões Salva de um piseiro papai, chama da bota Mas tá rolando o comentário que ela tá me chamando Pra gente se divertir, pra gente fazer um dano Tá ligado que o boy já te bota atenção Eu quero você pelada, nós dentro do meu coração Fala pra nós se ver, pode ser pra fevereiro Hoje eu quero você, vem me sentir chover Do teu jeito que eu me amar Eu jogo rabo, sequenciado, toma, toma Sequenciado, toma, toma Eu jogo rabo, sequenciado, toma Eu jogo rabo, sequenciado, toma Eu jogo rabo, sequenciado, toma Sequenciado, toma, toma Chama da bota Salva de um piseiro papai Chama da bota Mas tá rolando o comentário que ela tava me chamando Pra gente se divertir, pra gente fazer um dano Tá ligado que o boy já te bota atenção Quero ver você pelada, por dentro do meu coração Bota pra nós se ver, pode ser pra fevereiro Hoje eu quero você, vem me sentir chover Do teu jeito que eu me amar Eu jogo rabo, sequenciado, toma, toma Sequenciado, toma, sequenciado, toma Eu jogo rabo, sequenciado, toma, toma Eu jogo rabo, sequenciado, toma, toma Chama da bota papai Novo de jota de evento Do bom de um piseiro Novo de jota de evento Que é veste Bora, bora, bora Chama na bota, papai Alô, bala e o alvo Isso é boi do piseiro ao vivo, hein Corra pra ser bom, tem que ser do interior A bota vai chamar de alvoeira, levantou As lindas é tudo doido, é tudo querendo dançar O paredão ligado e nós lutando pra adorar Corra pra ser bom, tem que ser do interior A bota vai chamar de alvoeira, levantou As lindas é tudo doido, é tudo querendo dançar O paredão faltando e nós lutando pra adorar Ero, 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 povo gosta do piseiro Ero, 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 povo gosta do piseiro Ero, 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 povo gosta do piseiro Poeira levantando, respeito de irmã dele Ero, 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 povo gosta do piseiro Ero, 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 povo gosta do piseiro Ero, 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 povo gosta do piseiro Poeira levantando, respeito de irmã dele Chama na bota, papai Porra pra ser bom, tem que ser do interior A bota vai chamar de alvoeira, levantou As lindas é tudo doido, é tudo querendo dançar O paredão ligado e nós lutando pra adorar Corra pra ser bom, tem que ser do interior A bota vai chamar de alvoeira, levantou As lindas é tudo doido, é tudo querendo dançar O paredão botando e nós lutando pra adorar Ero, 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 povo gosta do piseiro Ero, 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 povo gosta do piseiro Ero, 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 povo gosta do piseiro Poeira levantando, respeito de irmã dele Ero, 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 povo gosta do piseiro Ero, 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 povo gosta do piseiro Ero, 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 povo gosta do piseiro Poeira levantando, respeito de irmã dele Meu maestro, mil cem Chama na bota, papai Já sinto produções, meu parceiro Cama na bota, papai O piseiro, velho Não tenho carro, não tenho dinheiro Mas o pouco que eu tenho eu posso te dar Não tenho vergonha de ser vaqueiro Mas te prometo nada vai faltar Eu tenho um ranchinho lá no pé da serra Pra gente morar Eu vou pedir sua mãe Vou pedir pro seu pai Pra gente casar Menina, linda, por favor Caça mais eu Não vai faltar o amor e o resto Cuido eu Menina linda, por favor Caça mais eu Não vai faltar o amor e o resto Cuido eu Chama na bota, papai Não tenho carro, não tenho dinheiro Mas o pouco que eu tenho eu posso te dar Não tenho vergonha de ser vaqueiro Mas te prometo nada vai faltar Eu tenho um ranchinho lá no pé da serra Pra nós dois morar Eu vou pedir sua mãe Vou pedir pro seu pai Daqui de casar Menina linda, por favor Casar mais eu Não vai faltar o amor e o resto Cuido eu Menina linda, por favor Casar mais eu Casar mais eu Não vai faltar o amor e o resto Cuido eu Menina linda, por favor Menina linda, por favor Casar mais eu Não vai faltar o amor e o resto Cuido eu Cuido eu Mas o resto Me vai faltar o amor e o resto Coberto Menina linda, por favor Muito amor e o resto Cuido eu Cuido eu Mas o resto Entrai Que eu Mas o resto Eu te amo Eu sei que você não ama mais ninguém Nem quer amar, tá bom o jeito que dá Seu coração tá machucado demais, não acredita no amor Eu só te peço, tenta mais uma vez, amor me faça esse favor Investa em mim, aposta tudo em mim Eu tô com medo de fazer feliz Eu tô com medo de fazer feliz Investa em mim, aposta tudo em mim Eu tô com medo de fazer feliz Eu tô com medo de fazer feliz Eu sei que você não ama mais ninguém Nem quer amar, tá bom o jeito que dá Seu coração tá machucado demais, não acredita no amor Eu só te peço, tenta mais uma vez, amor me faça esse favor Investa em mim, aposta tudo em mim Eu tô com medo de fazer feliz Eu tô com medo de fazer feliz Investa em mim, aposta tudo em mim Eu tô com medo de fazer feliz Eu tô com medo de fazer feliz Eu tô com medo de fazer feliz Investa em mim, aposta tudo em mim Investa em mim, aposta tudo em mim Eu tô com medo de fazer feliz Eu tô com medo de fazer feliz Um bode, um piseiro, hein? Me fala, meu amor! Isso é bode, um piseiro vivo, hein? Mas acontece que você entrou na minha vida Um presente de Deus que veio para mim Mas se tiver mais outras além dessa vida Eu quero que toda você esteja aqui Eu sei que vou te amar por todas essas vidas E sempre que precisar eu estarei aqui Seja nem um dia, nenhum, uma noite fria Quero você pra sempre pertinho de mim Vem me amar 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 Eu tô maluco pra te ver Tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Eu tô maluco pra te ver Eu tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar Vem me amar 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 Eu tô maluco pra te ver Tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar Eu tô maluco pra te ver Seu pai do piseiro Seu pai do piseiro ao vivo, hein Não tem jeito, não muda, não perdeu O seu costumezinho de machucar Correndo de saudade, não me liga Usado em barandais pra eu te ligar Ah, pediu fraco, sou eu Mas eu vou me dar o tempo Não vou te procurar Eu vou dar um sumiço Saudade de castigar Quando a saudade bate e vai se focar Que era eu O amor da sua vida mais perdeu Que era eu Que te amava todo dia Mas nunca percebeu Que era eu O amor da sua vida mais perdeu Que era eu Que te amava todo dia Mas nunca percebeu Vai ser tarde demais Problema seu JG, traduções Não tem jeito, não muda, não perdeu O seu costumezinho de machucar Correndo de saudade, não me liga Usado em barandais pra eu te ligar Ah, pediu fraco, sou eu Mas eu vou me dar o tempo Não vou te procurar Eu vou dar um sumiço Saudade de castigar Quando a saudade bate e vai se focar Que era eu O amor da sua vida mais perdeu Que era eu Que te amava todo dia Mas nunca percebeu Que era eu O amor da sua vida mais perdeu Que era eu Que te amava todo dia Mas nunca percebeu Vai ser tarde demais Problema seu Isso é mais do piseiro ao vivo, hein Eu saio Eu bebo Eu beijo Se for preciso Até tenho Outra pessoa Pra te esquecer Mas o duro é o dia seguinte Saber que não resolve nada Pensar na pessoa certa E fazer amor Com a errada Oh, minha delicinha Volta pra vida minha Oh, minha delicinha Volta pra vida minha Aquela mexidinha Só você que tinha Aquela mexidinha Só você que tinha Oh, minha delicinha Volta pra vida minha Oh, minha delicinha Volta pra vida minha Aquela mexidinha Só você que tinha 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 Na procura É o dia seguinte Saber que não resolve nada Pensar na pessoa certa E fazer amor Com a errada Oh, minha delicinha Volta pra vida minha Oh, minha delicinha Volta pra vida minha Aquela mexidinha Só você que tinha Aquela mexidinha Só você que tinha Oh, minha delicinha Volta pra vida minha Oh, minha delicinha Volta pra vida minha Aquela mexidinha Só você que tinha 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 Música Música Música